O que é a sua senhora? É uma coisa que a outra aproximava no problema lá em dia? É uma coisa que é... Seu problema não padrumei não se forram. Vê-se assim. E aí? Também é que funciona o povo. Por que essa coisa não dá fingir? É tudo isso. Mas todos se sentar a todos que eles pedem o banho, já vem com os potos, não é? Não, não é? Quem é que você tem isso? Eu, por exemplo, vou pedir alguém para me dar carta de banho. O que é a senhora? Eu tenho o chefe aqui do departamento. Ah, é o chefe! Por que eu estou a dizer a coisa aqui? O chefe do departamento, são assuntos gerais, sabores e assim. Então já está a funcionar todos. Então acho que não é funcionar todos. Então, não é o chefe, não é o chefe. Pode ser, senhora. Pode ser, senhora. Está a estar com falta. E aí? Ah, não tem. Por que o que é a esposa de bom? Não? Não é. É, não tem carácta. É, não tem carácta. Não é carácta. Não. Ela não tem carácta nada, não tem carácta nada. Não é, não tem carácta nada? Cabeça, não tem carácta nada. Agora, eu estou levar em casa, não tem carácta nada. Eu, isso aí está, eu digo, não tem carácta nada, é que. Aqui é para trabalhar, não sei porquê, mas só vou olhar para vocês e já me dá uma escura. Só falta. Eu também fizemos uma organização do Tantane, até aqui também a parte alta. Ora, então deixa-me lá ver. Como é que você diz que se chama? É Fibro de Suiza. Fibro de Sousa? Ok, Fibro de Suiza. Souza com S ou com Z? É como é que os consulha era sua, se trata de jeito nenhum. Você já consegue afirmar, não é? Isso pode ser um dia ou não, não é verdade? Mas você pode fazer aqui sua inscrição? Inscrição para quê? Para você trabalhar no departamento. Isso é um exemplo. Baixa uma foto de juros e virei todos, que estão virei. Para você estar bem, não era para estar neste departamento. Era no departamento da economia. Mas este departamento aqui hoje? Este é melhor. Este não faz nada. Este não faz nada. Pera bem, então eu digo uma coisa. Geralmente aqui disse que você vem para cá trabalhar, mas qual foi o motivo do atraso? O atraso é a fragmento. É que para parar, é que eu entro muito para parar nesta cidade, vai. É. Está cheia, gato, gente. É que eu vou tentar. Como é que eu vou pintar uma das minhas atrasas também, a saída da minha sala, sabe? E ropa, você está bem? Você tem uma das minhas atrasadas que eu estou indo para lá pra cá. É que eu tenho uma das minhas atrasadas que eu estou Wallo e depois pra cá, eu estou para andar com a vida. Então, vamos falar vilão. Você está ali por um trabalho que você está colocando em uma das minhas atrasadas. E agora vocês vêm para cá só para... Eu vou entrar aqui para a sedeira lá da hora, só para. Olha, mas aqui no departamento trabalhamos muito. E tanto trabalhamos que tratamos de vários processos diários. Diários na cruz. Hoje para a costa é para o sul, Diário. Não é diário para ler, não é diário para ler, naturalmente. São processos que poderão ler até os tribunais, poderão ler até as... Partiu hoje? Eu tenho um processo a deixar para o sul, tem que entrar ao sul, mas... Já tem um processo a me enganar. É o discórdio, se vai precisar de dar muito trabalho. Mas temos aqui alguns primeiros que vamos ter que tratar, depois de partir do dia. Por dia, por dia, por dia. Olha, temos aqui, por exemplo, um processo que entrou hoje de manhã, que vou dizer, porque alguém perdiu as patas da nossa rena. E só não entramos hoje de manhã. A rena mesmo. As patas já estão partidas, desde o primeiro dia que o bicho foi para lá. Mas tem como é que isso funciona, isso funciona hoje. Mas temos que dar um processo que ia precisar, um rival, os paus são julgados. E não é só, não é só, não é só, não é só... A qual é a dúvida que o senhor quer dizer? Como é que não foi uma palta que ia esforça? E eu não sei, eu não sei, eu não sei. Você falou que parecido, um homem seria, eu não sei. Até porque eu não lhe a pobreza. Mas e sabendo? Tem que partir disso? Não sei. Vai saber o que? Vai saber o que? E diz mais. Isso é para os votos. Já falaram que os senhores vão votar da agricultura. Vê como o Jardim foi o que fez. Para pôr uma avaliação iléfica à volta do coitaderno. Para pôr uma avaliação iléfica à volta para as batatas e as cabras não são patas. É que eu sou reino, eu não sou patas, eu sou um bojo não. Assim, eu estou falando das cabras e do que solta lá para dentro. Os vão fora para dentro. Aperta a pata, eles não assaltam a outra dentro. Aquele outro mundo, e visto que estão lá perto. Ah, e vou dizer uma coisa. Vai ser fácil. Isto é assim, só uma praga com um bom pão. Se eles fossem sentarem em cima da reina, vai nascer um parkour. Ele foi para lá sentar. Vai ver Deus que aquele pão vai aparecer com um flor na manhã. Mas como é que o senhor quer ser funcionado para o nosso deputado da manhã que o senhor já anda a fazer ameaças? Isto não é uma ameaça. Então não é uma ameaça? Isto é uma afianzada. Isto é uma afianzada. E os filhos estão lá perto. Para que é que eles vão para lá e como está a dizer isto? Não podem vir na manhã assim. Não é verdade. Sem falar não é verdade. Então vamos fazer o seguinte. Estou a dizer que o processo vai ser complicado para quem. Vou passar este processo. A senhora vai tentar que ele pareça como ele dá por coisa. Deve alguma coisa ao lado? Vou... Falei atrás quando ele parece que deve alguma coisa ao lado. Eu vou passar este processo para o seu colega de separação. Pô, colega. E se não tem raparigas para trabalhar, é feito, não. Eu não tenho raparigas para trabalhar. Ainda bem. Ainda bem, porquê? Mas essa coisa de ser a mente da energia... A minha família me perguntou, né? Se uma mulher pode ser a mente da um homem? Eu disse logo, não. Mas mas não pode ser por quê? Porque isso é como criado a lei. Como criado a lei? Então vá explicando, vá explicando. Mas se não na torno, eu acho que como eu na... É assim ainda vai acabar. Eu não estou falando plaga do departamento. Eu falei, Pedro de Sousa... Nós temos... Temos muito trabalho. E naturalmente que... Eu vou tentar dividir o trabalho por todos. Está percebendo? Mas este processo... E agora a sua parte? A minha parte é... Eu vou supervisionar os processos todos. Ah... Eu vou deixar um segundo processo... Essa palavra que é com o seu dedo quer dizer que nós vamos fazer nós, não é? Essa super coisa é... É... Você tem, precisamente, 27 dias... Para resolver... Eu vou lhe dar aqui... Não é agora... Não é agora... Não tem dias para ter errado... Já tem dias para ter errado... Já... Mas vamos lá ver muito... Onde é que está o Sr. Presidente da Câmara? O Sr. Presidente da Câmara é que não tem poder falar com nós, mas vamos falar com nós. Onde é que é lá? 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 Onde é que é o segundo processo? Onde é? Onde é que é o segundo processo? Onde é que o segundo processo é mais estát Greek? Não acho que é o segundo processo mais sustalo para você. O que é o roubo... Eu acho que não vale a pena... O segundo processo. Não vale a pena! Eu só disse aoutions, e vocês, que são três Rínas que nós estamos tomando que si. Já voaram na rua da Madoura, já voaram atrás da igreja, já voaram aqui, mas não, 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 aquilo são trezeiros, pelo amor de Deus, é trezeiro, mas também já tenho uma ideia para se descassar até depois do outro. Como é que vão descassar o ladrão? Isso é importante, é, em Genéio, quando chegaram em Santa Mara, as pessoas vão até os armários, não é? E então eles vão desolher os meus povos, estou falando bem? Então eu estou fazendo isso, eles vão tomar nota, quem esboa até as suas polícias, e a gente vai lá a porta deles. Seigo, não está o cheiro da conta, quem é de ver, foi roubado. Mas o que estão dizendo agora, como a gente vai saber? Mas eles já não têm que me barra já de cheiro. Tá bem? Então acho que é viável, viável, ter que se descassar, não é? Não, eu sei, eu tenho que ser. É que sim, mas não tem que ser por sete. E é mais fácil de resolver, desde que vocês já ouviram, tem duas ou três horas. Não vou para café. Mas quando tu queres... Duas, três, dois, uma porta manhã, essa porta tarde. Tem, mas manhã é que o que está? Tem, mas manhã é que sim. Depois tem que tomar o café, é? Ler os diários, aquele ano que no meio do dia não está acabado, mas a cidade está acabado. E na parte da tarde não tem nada para fazer? Na parte da tarde, se tiveres que acabar os diários, dois dias ao café, é mais ou menos uma erra da lei, da tempo. Vamos tentar arranjar o tempo para isso. Mas o terceiro processo é mais fácil. É, é só vigiar. No caso, estar atento a procedimentos como esse, que é andar com o Ninho de Juros ao polo para ter a fotografia. Mas não é só pelo projeto, é que correm aqui a nossa cidade inteira com o Ninho de Juros ao polo. Ainda bem que eu era com o Ninho de Juros ao polo. Por quê? Porque ele ainda nasceu da tarde. Olha, eu também estou. Mas é queira dizer, eu não vejo o pai, eu já leio a tração de fora, eu já tive o Ninho de Juros ao polo. Então, mas isso o Ninho de Juros está na chave? Pois é. É como a lei, mas não vai partir aos pés. É mais uma gestação elétrica. Mais uma gestação à volta dos pés. Eu tenho lá minhas ouvalhas no processo de roxo. Aquelas ouvalhas grandes com a colinha. Mas hoje, então, você emprestou ao departamento a... O Ninho de Juros está aí, não é bem nem sangue. Eu espero que ele me dê uma saca de passando. Você não faz nada sem o... Não, não, não. O banchanado? Não, não, não. Eu vejo que se sente muito. Está bem. Mas olha, e isso até... É uma coisa que se pode considerar, é uma coisa seca. É uma coisa seca. É uma coisa seca. Mas... Hã? Olha aqui. É uma... O que é isso? Meia hora. Ok. Se tem as pastilhas todas, eu estou pronto. Deve ser para vender. Não! Não meia hora, não. Ele deve fazer isso de coisa, não. Mas o... Pode. Eu preciso disto tudo para quê? Sim. O senhor já cheio, ó. Está aqui. Tem mais quatro variedades. E tem aqui a receita. Essa receita está mal. Olha quando é que eu escrevi o outro. O que é que eu estou escrevendo? Vai a fazer. Olha. Comer a vaia, que visou a vida. Comer a vaia, que visou a vida. Não é de patício, veja. Não é de patício, veja. A raia. A senhora não é nada disso. Acaba. Você tem que ir a uma de todos os óculos. Por ser de vir. Comer... Avaia. Não é? Avaia. E depois vai para isso, provavelmente, o que é que é este pastilhinho? Basta a vaia e acabou. Não, não. Não, não. E vai nada. E tal? E tem sim. Afinal, esta coisa geralmente traz sempre vantagens, não é? Cada vez que a gente tem que parar um quarto da hora. Em cada ano. Tem que parar um quarto da hora para quê? Vamos a gastar, não? Está aqui duas horas de parada. São efeitos secundários? Sem contar com esta. Sem contar com esta. Estas são as pastilhas azuis que eu comprei agora. E eu queria amanhã esta pastilha em quatro. Ah, esta aqui é a do... Então, mas a pastilha em quatro por quê? Para o homem da tua idade. É que eu soube que estou vantagens uma vez para não gerar a cenela. Já não estando com o quarto da hora. Ah. É só para isso. O que eu falei? Após outras coisas, já não dá. Ah, então. Ah. Mas uma só via do problema, não era o bravado? Uma só via do problema. Para já, aqui tem um manteigal. O que é que tem manteigal? Uma manteigal. Ah, sim? Eu já queria ajudar a calhar com saudades para o infante. Não é possível ter mal. Então, você já... Já se encontrou sugerir? Se não fosse a espelhação. Se fizesse ali uma limpeza, seja. Ah, ele tem que ser com o outro sol da junta. Que a gente tem que ser com o outro sol da junta. Que a gente tem que ser com o outro sol da junta. Sim. Mas há aí tanta gente... Deste... Sabe fazer... Até fazem uns desanguetes e tudo. O senhor não parece que sabe as pessoas que vocês estão olhando. É claro que o senhor também... Isso é nas horas águas? Isso é nas horas águas? Se você vá com o povo de novo. É, isso mesmo. É mais ou menos. Mas era uma conversa. Isso que aprende um bocadinho também. Para o mesmo. Não é para o mesmo. Não é para o mesmo. Mas depois ele está a trabalhar tudo. Não é. Pronto. Pronto. Bem, bem. Então, mas vamos pesquisar aqui o agarro da... ...não tanto o toque aqui para a minha esposa. Ahm... E tem que ser agora na hora do trabalho. Então a que horas é de boa hora? Na hora do almoço. Agora a hora do almoço não tem de ter. Porque é para a história, é para a luz diária, qualquer 100 anos. E falar que agora não é de boa hora. Agora não pode falar, acredito. O assunto é regiço. E esse processo aí não se quer usar no processo. É só para ver se ela está com o outro lado. Olha, é só para dizer que eu vou chegar a casa a hora. É até para o outro fio aí. É só para ver se ela está com o outro lado. É só para dizer que eu vou chegar a casa a hora. É até para o outro fio aí. É óbvio... Ah, vou, vou. É óbvio. Sei que ele saiu só pio aqui na casa, ali frente, tá pronto. Já estava com o que? Ah, não, é só para falar. É óbvio... Agora eu vou passar a outra battling за. Valeu. Óbvio. vamo, volta aí para ir almoço. César. Ah, mas é que a tuca é de pensar no outro. Você gosta do sexo da senateira? Parouicas com as previdências. Mas se você for a pré-casar agora, vai direitão aqui. Vai estar lá outra coisa. Mas como é que você sabe que está lá outra a minha pele? Como é que você sabe que está lá outra a minha pele? Eu sei que vocês estão pensando. Falar nisso, mas a coisa é que eu queria ser muito pior. Queria ser pior? Eu fiz. Queria ser pior? Sabe o que está aí? Da característica da minha? Tem. Sabe o que aconteceu? É? Óbvio. Sabe o que aconteceu? Não. Eu sei uma coisa. Apareceu a mulher com o amante. Olha que ele foi um piso na mulher, um piso no amante e a esquerda. Um piso na outra. Não. O que é que eu queria? Não, mas olha que queria ser pior. Não, mas como é que poderia ser pior, senhor? Podia ser muito pior. Mas como é que poderia ser muito pior, senhor? Eu não terei que estava lá a minha pele. Não, mas eu não terei que ir. Não, mas eu terei que ir. Não, mas o problema é que eu só estou aqui com um psico. Você também está aí. Eu vou ver se eu não tenho esse dia que eu tenho que dar mais tempo. Já fiz o seu subsidente do Natal. Já. Comenta, não. Mas você também que vai estar a trabalhar um já que eu teria que subir o subsidente do Natal. Mas só o Natólio ainda não chegou. Eu agora vou falar com o departamento, vamos ver o que é que temos que fazer por tempo. Mas pronto, sabe como é que é. Ora, mas eu agora estou a ver aqui, nos meus apontamentos... Então é isso mesmo, é que aqui diz que você está a pedir uma folga para o dia da festa da fevereira. Eu disse que isso vai dar, né? Então, mas porquê é que você quer o tempo de trabalho para fazer? Eu já estou a ver que na voz dela, também na voz de mamãe está ajudando minha mamãe. Mas eu vou parar. Eu falei que eu estou a entender ali, neste planeta aí. Ah! Está bem? Está bem, aqui embaixo. Eu sei, há um estudo do... Um interesse para trazer. Mas espera, eu não vou dizer nada. Onde está o seu presidente da Câmara? Onde está lá? Mas ainda está no bonde, é assim. Se eu vim aqui trabalhar... Se eu vim aqui trabalhar essas horas, já no YouTube, Isto é a 300%. É desde lá, hein? 10%. Então quer dizer que eu vou trabalhar a meio do dia hoje e vou trabalhar a fininha. Mas porquê vai ter a fininha? Vou trabalhar o 27, o 28 e o 29. Mas porquê vai ter a fininha? Porque o 6. Olha o que foi. E que vai ganhar a curar? 3. É por causa da festa da Tres Verentes? Não. Então não se parei. Então quer dizer, e quando é para medir aqueles dias de faca no topo? Isso é do dia que não tenho direito às consultas. Olha só. Como você? Não vou trabalhar aqui para valer? Não. Tenho direito à hora da consulta. E eu tenho que ir lá fazer o exame da próxima. Também é o exame da próxima. Também é a filhadeira. É uma coisa que eu fiz. Como é uma pessoa estuda, se calhar é um ponto mais dólar. Fizeram um raio cheio, fazendo os outros, não é? Fizeram um bate, fazendo o que está dentro da cabeça. Fizeram, pôs, uma fnã e a magnética, para ver a estátua e uma outra que a gente tem aqui. Estão a ajudar? Aí certo. Depois que fizeram a hipocracia, para ver o babai. E muito bem. O paladar. Está falando bem. E para ver o pai da prosta também todo mundo. Uma divulsão na era. Isso é algo bem. E o que você tem dois? Você está feliz? Espera que eu tenho dois anos com o babai. Eu tenho um pedaço. Isso é um pedaço. É uma textura. Fácil! Você é uma barbeira cera. Desde uma tijerinha, eu passei para passar na dor. Eu tenho uma pedaço. É uma pedaço. Com certeza. Complicado. Complicado. Isto tem-nos do sério. Tem-nos do sério. Tem-nos do sério. Tem-nos do sério. Tem-nos do. Tem-nos do sério. Tem-nos do sério. Tem-nos do sério. É verdade, senhores. No mês passado, no frio dia, o mês de Novembro, no Brasil. Como a pessoa vai lá fazer uma olhada. É verdade. Se a gente enfia um dedo e faz o mano de sangue, pode fazer outra coisa. Mas comprei ele lá. E o que é que você fez? 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 Isso está feito. Ele vai lá para a porta. Mas também... Quando se calhar pôs logo a pistola em cima da mesa. A pistola lá em cima da mesa. Ele olhou para mim e disse, por que é isso? Ele disse, eu sou da tonalagem que não tem. Eu disse, sim. Eu disse, eu tenho que ser feito. Então, eu sou do... para alguma direção. Eu estou gostando. A batem logo. A batem logo, então. A batem logo. 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 Você estava aqui a pensar... Como o departamento vai fazer um jantar de Natal? Jantar de Natal. Hoje à noite? Hoje? Hoje à noite. Natal é agora acima da hora. É Marte à noite ainda. À noite ou noite? Marte à noite mesmo. Então estava aqui a pensar... Esse é o jantar de Pesca-Pesca. Você também a chorar, você chora. Eu e o Natal. No Natal, no Natal, vamos filmar e coisa no Natal, que assim. Eu faço só dois dias. É quando eu tomo os canecos e quando eu vou à função do porto. É quando eu vejo os canecos e quando eu vou à função do porto. É quando eu sou. Então, na função do porto, tem que ver o meu filho? Não, é que na função do porto está mais livre. O que eu vou ao passeio de de хочешь de realmente jogar agora? Eu te pensando, você já faz pouco então? Então, como é que eu sou. Então, um comentário para ter de gerne proponho no porto weang. já tinha feito vamos para sentar então vamos para sentar o departamento já conjuguei tudo com o nosso com o presidente com a nossa filha avaliadora e não temos tudo preparado ela vai para ir para o curso vai ela não tem a proposta nem para fazer olha o nosso plato Já tem 10 anos. Já tem 10 anos. Mas quem fez ainda a carne é de gado. De gado. Ele vai ficar de novo. Mas sabe que já não vou. Mas, quando eu estou lá, eu estou aqui. Quando eu estou lá, eu estou aqui. Quando eu estou lá, eu estou aqui. Mas eu estou aqui. Então, o que é que tu vai ir juntar? Custa só 40 euros, Paulo. Não é nada, 40 euros. 40 euros, não há nada. Por que 40 euros? 40 euros. Às 8 horas, a graça é um bobo, eu tenho que jogar um correio. Mas, 40 euros, não é nada. Mas quem vai para dar? É você. Não, quer dizer, qual é o que vai fazer? Então, agora que não vou. Não, agora que não vou. Não, agora que não vou. E este jantar? E este, o senhor, o senhor está feliz? Este jantar de Natal é uma coisa ameaçada, não é? É bonito, naturalmente. É tudo bem. É nessa altura, por exemplo? Só por aqui um ano inteiro, mas a cidade está causada aos outros e depois vão para lá, hein? E é só que a gente já tem prendas com o que fez. Não é? Tribunalmente, a gente está gravando e fazendo cada vez mais. Não é consigo. Então por quê? O ano passado, este ano eu comprei uns prindas para todas, quando eu ia entregar duas fotos, eles olhavam para mim e diziam, não era possível. Não está não, espera para o ano passado. Espera para o ano passado. Tem um apartamento para comprar uns prédios? E brinco. Brinco? Ah, para dar mais de tempo. Ah, para dar mais de tempo também? Ah, então está claro. O senhor tem hábito para uma criança? Tenho 100. De 100 quilos? De 100 quilos? De 100 quilos? De 100 quilos? Mas também. Quando ele terminou a viagem, ele vai ficar com a mão em boca. Eu não me lembro, mas eu comecei a colocar um brincadeira. Ele está com 42 anos. E o senhor ainda está a esperar para... Espera para os filhos dos outros, porque é que me dói mesmo. Eles são os dentes dos outros, senhor querido. Pronto. Vamos tentar? Vamos tentar a gente? Tentar não. Descrevemos aqui o nome, aqui. É para o favor. Já se vai tentar. Para lá. O senhor, eu não diga-lhe tal uma coisa. Porque o senhor vai levar o seu bilhete? Sim. Realmente. Então, se ela se vai produzir, se ela vai a desfileção de todos, ela provavelmente vai levar a... Mas por que o senhor sabe que ela vai a desfileção de todos? Vou te deixar pronto. Ah, isso é difícil. Isso? Não está aqui. Não está aqui muito. Não está aqui, não está aqui muito. Não está aqui muito. Eu sou o senhor obrigado da este time, vai a já pela essa. Eu sou o senhor. Marcelo, funcionou também. Você não está aqui. Ele está aqui. Não está aqui muito. Você não está aqui muito. Mas ele não está aqui. Eu sou o senhor. Ele não está aqui ou a gente. Ele só tem a gente que o senhor tem que olhar. Olha aqui. Oito e a mais, senhor senhor, oito e a mais. Tem aqui, bilhetes para si, para as suas pessoas, vocês. O departamento oferece, para todos os funcionários, bilhetes para vocês. Não, mas não posso ter se um dia. Então, vamos lá, porquê senhor? E bichos que eles têm lá, eu venho à volta. A preocupação que eu não tenho à Lila, não tenho aos troncos, não tenho especial. Ah, não. Mas o visto que eles têm agora é todas, baratas, algo rota no bote da Lila. Também não têm eles a ler. A última vez que eu fui, eu sou. Já cheguei a casa. Quando entrei, eles mandaram todo o botezinho lá em cima, no pão de cima, e eu mostro a holopótica, que eles estavam abacacando o miolo. E nesse tempo de nada. E eles estavam no quarto em 10, porque deve ter sido o nosso. E ele deixou um pedacinho de madeira sem afastar do bar, não do outro. Não é que você não sentar nem um laço. Num espaço aqui. Num espaço aqui. Ninguém vai cuidar nenhum. E depois não saíram as telas, e eu vou ter aquelas cirurgias concretas. Não é perda. E então, a vela de um homem chegou a uma altura que parece a vela de uma pausa. A quem só está lá, tem que ficar. E quando me sentei aqui, eles coiram assim, por uma de madeira. Assim. Quando eles não param, eu já não tomei lá. Não sei para que se tratou, para que se for. O leão faltou aqui. A gente só vai fumar de baixo. A madeira se cheia. E ele disse logo. Sempre que as escovas já não sei. Sempre que as escovas já não sei. Se não, não conseguia. Ela não vai ligar. Ela não vai ligar. Ela não ganhava. Ela não vai ligar. Eu não quero ligar? É. Eu vou de mim esquerda. Eu quero falar. O que é que sabe? O que é? Eu não vou brigar. Eu vou falar. Aguante. Eu vou falar. Então, diga o meu queh. Agora, essa história do gente não parece. Eu não vou eles querem. Eu acho que essa é a questão. Isso foi muito passado, esse filme de rega. Por que não tá familhada com a soção? Você tá vovendo, você não. Mas você não pode fazer? Nossa, que eu estou fazendo a gente com a família? Você tá vovendo, você tá vovendo. Mãe, eu sou da em M.D. do Zoy. Você não pode fazer isso? Ela foi para o Zoy. Ela foi 32 anos. Ela foi uma baluta. Ela falou que tem uma senhora que está levando. Cap though thats anything do you know this American I have to tap the meaning of this of the sea I wear nobody on screen I will廃 pero esto ILA I Germany I am very ok Você repara nisso, ok? Por isso que você não tem o vaso de fogo. Não, não, porque a gente já tinha uma ideia, isso não é verdade. E depois a filha estava tarde, e depois para vir no ararinho, para ver, mas a outra vez que fomos no ararinho, o vão, que estava a pensar no ararinho dos ararinhos, o vão que entrou com uma gota pequena, os veteranos da Assembleia, ou a segunda vez, quando chegamos no ararinho, a gente não volta a me sentar. E o ararinho começou a andar, e a bengala vinha para ele, e disse, vai para ele. E ela olhou para mim e ela disse, olha, só se eu puder uma borrachinha aí, não fazia esse valor aí. E eu lê para ele e disse, também se tivesse posto uma borrachinha na bomba, a gente ia todos citados agora. Tem uma borrachinha, e ela vou colocar os votos. É um grande senhor, eu estou aproveitado aqui. Isso é preciso ninguém. Diga-me então uma coisa, olha o senhor Pedro de Sousa com o oeste. Então e, quantos dias é que você pretende trabalhar por anos? Quanto dia? É isso? Os caminhos são todos, eu não trabalhava dia a dia. Mas parece que tu tem benefício, por causa da força que é pra... Sabe que tu tem que acabar com a ideia? A minha velha é que não fui esquecer. Tu até parece mal, mas isto tem uma razão, não sei. Qual é a tua razão? Não gosto de ler a partilha, nunca tem razão na outra. Mas cara, eu sei. Tá solvendo. Tá solvendo bastante. Vai terminar. Vai. Mas isto, pera a sério, a gente tem que ir ao café. É uma família na hora da gente ir ao café. Mas só uma coisa. Mas eu vou dizer uma coisa. O senhor é que não trabalha dia nenhum. Aí eu não trabalho dia nenhum. Não, senhor. Estamos primeiro que eu não trabalho dia nenhum. Não. Olha, vou colocar no papel. Explique-se, por favor. A gente vai escrever aqui. Dá-me uma caneta. Agora escreve aí. Eu vou provar a toda a gente com ação que não trabalha. Eu não vejo a que seja o ano. Vamos lá ver, então. Vamos lá ver. Então... A gente tem que chegar. Tem que chegar. Menos de 200 dias. É? E o trabalho é só o quê? Menos de 200 dias. Menos de 200 dias. Menos de 200 dias. Menos de 200 dias. O senhor não está trabalhando saída. Vamos lá ver. Você trabalha... Oito horas por dia, não é verdade? Oito horas por dia. Oito horas por dia. Então, o dia tem 24 horas, não é? 24 horas. 24 horas. Então... Mas o senhor só trabalhou oito? Oito. Que é um peso. Naturalmente. Naturalmente. Um peso. Um ano, quanto em dia está? Um ano tem 365. 365. Um peso. Não. Quantos? Cento e vinte, mais um. Cento e vinte e um. Cento e vinte e um. E o senhor é cachê. Olha o que está falando assim. Cento e vinte e um doido. Não é resultado? Sete. Muito mais. Depois, o senhor trabalhou de muito? Não. Vamos. Quanto em um? Cinquenta e vinte? Cinquenta e vinte. Cinquenta e dois dias. A hora. Dois para um. Dá nove. Vai ter a baixa. Um 6. 6 para 12. 6. Dá-se. Se cinta e nove dias. Se cinta e nove dias. Se cinta e nove dias. Quanto é quanto é tempo? Se cinta e nove dias. Quanto é dias você tem três? Trinta e quatro. Não, trinta. A poluição de você tem. Trinta e quatro dias. Trinta e três dias. Já vai dar trinta e nove dias. Você trabalha, não é? Claro. Já, mais vezes tem uma coisa. Agora vai. Quantos sobra? Não, meio doida. Meio doida. 52 para 27. 27, 39, 6 para 9 para 3. Tomamos, tá? Ok. Três delas. Três delas de trabalho que você trabalha, não é? Três delas. Quantos feriados tem no ano? Doze. Doze. Ora vai. Doze, daí, quem? Sobra um, dois. Ao menos um dia de trabalho. É que você se ganha. Isto é o primeiro de maio. Ninguém faz nada. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Olha, o mundo que vai nos postos a nos campanéis. Eu estou de lá de nada. Estou obrigado a vocês. Temos 100 anos na cidade. Nós vamos embora. Então, vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Não vamos embora. Vamos embora vocês não deixe. Vamos embora, para um dia. Vamos embora. Vamos embora. Um Feliz Natal para vocês todos e vossas famílias, com falta de amores, nada de fumar as flores, nem fazer as papas da arena, fiquem bem e até o Júlio Espírito Santo. Um Feliz Natal para todos. Obrigado.